Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo Nesse vídeo de hoje teremos informações da versão japonesa do Dragon Ball Zerokan Battle Dessa vez pessoal, pra comentar sobre dois cards específicos Que é o Maximus Awakened, aqui do trio GT que a gente tava aguardando E já foi liberado aí no game E também os detalhes aqui do Tenshihan LR, o card Prime Battle Essa nova versão aí do Prime Battle Trazendo esse card aí pra você farmar Com aquele lance das mais de 700 medalhas você precisa adquirir aí pra esse carinha Então vou aproveitar pra falar um pouquinho sobre esses dois Mas começando aqui pelo que já existia né Agora com seu Maximus Awakened A gente até especulou em outro vídeo e tal O que poderia ser alterado, o que precisava ser alterado Enfim, vamos ver se atingiu aqui a expectativa Então ele inicia aí com o Dragon Ball Seekers né Categoria com 4 de Ki E agora 177% de ataque, defesa e vida Eu jurava que ia pra 180 Mas acho que por conta de ter o 4 de Ki Eles decidiram puxar um pouquinho menos aí Deixando em 177 Lembrando que ele era 170 naturalmente Então um pequeno aumento aí E pro Super Int, o 4 de Ki, 120% Aí também No Super Ataque, então agora ele passa a ter aumento de ataque e defesa Em 33% por um turno Com o Colossal Damage e selando o Super Ataque do inimigo Olha só, que era uma habilidade que ele não tinha E no Ultra, ele aumenta a defesa em 33% por 3 turnos Causando meia Colossal Damage e reduzindo o ataque e defesa do adversário Então, ele já tinha esse aumento de defesa nos dois Super Ataques E era, na verdade, a única fonte de defesa basicamente que esse card possuía Além de um pouquinho, aí também na passiva Então agora, o 12 de Ki também gera um pouquinho mais de ataque por aquele turno E também sela Super Ataque Aí no Ultra mantém a mesma coisa, só que enfraquecendo um pouquinho o adversário aí também E na passiva, ele já começa com defesa em 77% Mais ataque e defesa nesse mesmo valor ao realizar o Super Ataque E mais ataque também nesse mesmo valor se for um Ultra Super Ataque Aqui eu achei que poderiam ter focado também na parte da defesa, né Então, além de ganhar mais ataque, ganhar também defesa se fosse um Ultra Super Ataque Mas seguiram apenas pelo Ataque E aí ganha 1 de Ki, mas ataque 7% Por aliado GT Heroes ou Dragon Ball Seekers no time Então aqui, ele vai se basear em qual tiver mais representado Então vamos dizer que você esteja no time ali majoritariamente GT Heroes Com mais peças que são de GT Heroes Então o que vai contar são os cards de GT Heroes Se for Dragon Ball Seekers, a mesma coisa Não ocorre como alguns outros cards Por exemplo, Kay e Caulifla Que você recebe pelas duas categorias Vamos dizer que você tem ali 7 cards de Dragon Ball Seekers E 7 cards que também são GT Heroes Que compõem essas duas categorias Nesse caso, ele não recebe das duas É apenas uma delas A que tiver ali mais representada Se fosse das duas seria incrível também, mas não é o caso E aqui também ele só ganha ataque Não ganha defesa por conta desses aliados E ele fecha recebendo mais 3 de Ki E uma chance alta de crítico Quando todos os aliados daquele turno Foram da categoria Dragon Ball Seekers ou GT Heroes Então bacana também fornecendo essa habilidade do crítico Para ele, o que reverte um pouco a questão do investimento Seria bacana agora ir pelo adicional Porque naturalmente esse card você vai utilizar junto com aliados GT Heroes e Dragon Ball Seekers Não sobra muito espaço aí para você aproveitar ele Em outras situações Então, é... Bom, tem aqui seus linkzinhos, né? Padrãozinho Não tem exatamente aquela parceria da hora e tal Mas traz uma boa construção E categorias, né? Que eu falei além dessas duas Mas o local natural deles Vai ser justamente essas duas categorias São destacadas aqui na passiva Beleza? Ó, tem cálculo adicional pra caramba Tá vendo? Ao realizar o super ataque Acaba gerando mais de 230% de ataque Na defesa na verdade Mas o aumento de ataque Acaba gerando mais de 160% no super ataque E mais de 270% se for um ultra super ataque, né? Com aliados ali Dragon Ball Seekers ou GT Heroes Então é bastante coisa, tá? Valores aí altíssimos Card podendo bater em 9, 10, 11 milhões de valores de ataque Tá? Inclusive aqui ele bate 21 mil Estando 100%, né? Ultrapassa aí 21 mil Mas deram um tapa ali na questão da defesa, né? Colocando aqui um pouquinho Mais um pouco no super ataque Porém, é... Enfim, tem que testar Não sei exatamente o que dizer Olhando assim, né? Superficialmente Dá a impressão que poderia ter Um pouquinho mais de defesa Mas, é... Eu acho que vai conseguir sair bem Alguns eventos Claro que não é um card recomendado Para o Red Zone, né? Para essas situações mais complicadas Porém, acho que dá para desenrolar Bem melhor do que era antes, né? Em que ele basicamente só tinha a defesa no super ataque E... Ao realizar o super ataque E também o aumento aí do super ataque Enfim, então acho que Nisso aí a gente acaba Tendo uma melhoria interessante Para esse card Que é um ótimo líder, né? A propósito E aqui o Tenshinhan Também é um card Int, tá? O card aí do Prime Battle Farmável e tudo Então, ele vem aí com a líder skill Para o Sansaga Né? Com 3 de ki 130% de ataque, defesa e vida Categoria aí que é liderada pelo Famigerado Hadith, né? Que chegará em breve aí ao global E no super ataque Ele tem colossal damage Reduzindo ataque de inimigo Achei bem pobrinho, né? Parece... É... Super ataque aí de 2018 E no ultra Tem um grande aumento de ataque Por um turno Com mega colossal damage E sacrificando 5% Da vida, né? Que é o famoso Kikoro Aí do... A técnica dele, né? E na passiva Bom, tem bastante coisa Mas ele Começa com 3 de ki Por 10 turnos A partir aí do Do início da batalha Ganha mais 3 de ki Por 10 turnos Se for Contra um adversário Extreme Se você estiver enfrentando Um adversário Extreme Ganha mais ataque e defesa Em 103 mil É que a gente tem aquele caso, né? Desses caras de Prime Battle Que ainda mantém essa tradição De ter essas passivas flat Ou seja Com esses valores aí Estáticos, né? Não é uma porcentagem, né? Não é 50% 60% Não, é esse valor aí já Pré-definido O que não é tão legal, né? A gente sabe E aí fica no aguardo De que o Eximus Awakened dele Altere isso Só que o Eximus Awakened dele É coisa aí de 2 anos Entendeu? Então É meio confuso Eles ainda mantém Esse processo aí De manter esses valores Que não são de porcentagem O que acaba impactando bastante No card, né? Você considerar 40% 50% É muito mais do que 50% 60% 100 mil Aí de valor fixo, né? De ataque e defesa Então além desse ataque e defesa Em 103 mil Ele ganha também Esse mesmo valor Na verdade 10.300 Por cada ataque realizado Indo até Esse mesmo valor De 103 mil Então com 10 ataques Ele Chega nesse Esse limite aí também E aí Lança um super ataque adicional Com a vida Em 80% Ou mais E tem também Um outro ataque adicional Quando a vida tiver 50% Ou mais Então Nessa Nessa questão Ele acabou lançando Um super ataque E um ataque Normal Tem uma chance média De crítico Ao realizar o ultra super ataque Ou uma grande chance De crítico Quando a vida tiver 50% Ou menos Realizando um ultra super ataque Então Interessante Aí também E finaliza Recebendo mais 10 De que Quando a vida tiver 30% Ou menos Então bastante aqui Que esse card recebe Se estiver enfrentando Adversário extreme Ultra super ataque Vai estar justamente Aí Garantido Então é interessante E tem também Uma active skill Então primeiro card Prime battle Com active skill Que acaba gerando Aí um ultimate damage Ao inimigo E mais 10 de ki E 30% De defesa Por um turno Isso pode ser ativado Com a vida 50% Ou menos A partir do quarto turno Da batalha Que é o sacrifício Ali do Caos Então É legal né Velho Tem uma Active skill Esse card De um gratuito Como Alguns aí Do virtual doca Já passaram a ter Também Enfim E aqui O do prime battle O primeiro Com essa Com essa função Aí da active skill E de links Um pouco mais específico Traz os e-fighters O crane school Solid support Telepathy Shocking speed Shatter the limit E legendary power Então Tem que dar uma conferida Qual que seria Um bom parceiro Pra ele né Pra ser utilizado Aí da melhor forma E categorias Além do Saiyan Saga Ele traz O Earth Rivals O Forno Trump Card O Earthlings E o Bond of Friendship Tá E de valores Traz aqui Mais de 19 mil De ataque 12 mil De defesa E mais de 25 mil De vida Olha só Então Cardzinho aí Pra você farmar Aproveitar Né E Enfim Ter aí como Opção né E Aí dessa forma De repente Você pode Aproveitar Acredito que ele vai chegar Em alguns valores Bem interessantes Né Mas É meio esquisito Ainda né Ter esse tipo De passiva Que Porra Lembra aí De 3, 4 anos atrás Mas É a forma aí Como eles fizeram Mas interessante É isso Se você for Farmando Na manha Né Sem muita Sem muita pressa Você consegue ter Esse card aí Sem muito Sem gastar Muita coisa Né Enfim Acho que Essa é a ideia E vou aproveitar Aqui então Pra fechar Com as animações Desse Teste Ram Dá uma conferida Que Só Que Uma 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 Deleza Que Deleza O que você está fazendo? Tchau! Tchau, Deus do céu! Tchau, Deus do céu! Tchau, Deus do céu! Deixe-me! Tchau! 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 Tachihun eu acho um personagem interessante, eu curto bastante ele. E ficou bacana aqui também esse card. Saga do Sayajin, então, tipo, classicão absoluto. E bem legal, bem representado aqui as animações. Bacana esse close aí, né? No golpe dele. Aqui a Active Skill, então... Ficou bem legal, velho. Gostei aí do... Da estrutura aí desse card e também das animações dele. Aí é óbvio, né? Tipo, a gente fica meio que naquela do X-Men's Awakened, né? Pra realmente ver se o card vai ser relevante. Mas é uma distância muito longa, né? Até ele receber o X-Men's Awakened. Enfim, mas a questão é essa. E comente aí o que você achou desse card. E também do X-Men's Awakened. Ali do trio GT, se faltou alguma coisa. Se de repente a defesa poderia ter sido mais elaborada, né? Poderia ter sido mais focada. Enfim, então desse vídeo é só. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E também se gostarem, não esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então, vou ficando por aqui. Falou! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!